Oi gente, tudo bem? Eu tô com essa cara super feia, né, que tá o O do Borogodó, mas vamos começar nosso vídeo. Então gente, vamos começar, né, porque senão vai ficar muito tarde e eu preciso gravar vídeos ainda. E eu vou ficar olhando pra cá, gente, porque aqui que tá o espelho, então eu vou me ver melhor ali. Eu cortei um pouco o meu cabelo, gente, eu não sei se vocês não tinham reparado ainda, né, porque eu não gravei vídeo. Enfim, mas eu cortei um pouco o meu cabelo, porque o meu cabelo tava um chuá, uma coisa mais feia ainda, tá? Mas aos poucos vai melhorando, eu vou cortar ele e tudo mais. Gente, primeiro eu vou pentear meu cabelo, tá? E eu vou conversando com vocês. Eu vou deixar sair toda essa cor feia que tá no meu cabelo, que é essa cor que já nem sei, mas pode ser chamada de cor, tá horrível. E a raiz do meu cabelo, ó, já tá bem grande, então eu vou deixar todo o meu cabelo dessa cor, porque como eu fiz muita, pintei, fiz luzes, foi uma cagada e ficou todo cagado. Aí não deu muito certo, eu tive que parar de fazer chapinha, chapinha não, tive que ficar no saco. Tive que parar de mexer no cabelo, fazer essas coisas aí, luzes e tudo mais. E vou deixar sair sozinho, que vai ser a melhor coisa. Fazia muito tempo que eu não passava chapinha, então... O meu cabelo é super estranho, gente, às vezes ele tá liso, às vezes ele tá meio enrolado. Eu dormi hoje com ele molhado e ficou assim, um horror. Então, primeiro passo, eu vou passar chapinha, normal. Tchau! Na franja, gente, eu vou passar o secador. Tá pronto, gente, agora eu só vou fazer a maquiagem. E agora vamos para a pele, porque a pele dá um horror. Eu vou começar a passar um primer. Eu nem vou mostrar produto nada, gente, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Meu primer da Avon, que vocês já viram no vídeo. Ah, gente, não repara nesse aperebã maravilhoso que eu tô. Se eu fosse esperar ela sair, ia demorar muito. Então, eu nem esperei. Senão não ia dar certo. Vou passar a minha base da Avon também. Eu não tenho muita maquiagem no dedo. Vou me acreditar. E aí, já vamos ali. Eu vou aplicar... Meu corretivo... Da Avon também. Não sei se você achar aqui, achei. Vou aplicar ele embaixo das olheiras e aqui um pouquinho aqui no queixo. São os únicos lugares que eu passo. Vocês vão ver que eu fiz... E vou com o dedo mesmo, tá? Eu fiz um... Um vídeo... Agora eu vou aplicar o pó mais claro do que eu tenho da Avon. Então, com uma esponjinha mesmo, vou selar tudo aqui embaixo. Agora eu vou pegar o outro da Mary Kay. E vou... Aplicar no resto. Para os contornos. Porque os contornos são bem simples também. Não tem nada demais. Eu vou usar o meu de costume também. Da Fenza. Vou usar o Cochrane. Gente, agora eu vou passar o blush. Também. Que é da Mary Kay. O Sunny Space. Um que eu uso... Eu gosto bastante. Bem pouco assim na massazinha. Tá uma arrumada na minha sobrancelha, gente. Mas nada demais também. Ela já tá um horror. Ela já tá feia. Então, a gente vê ela. Horror, horror, horror. E eu vou deixar assim agora. Que eu vou fazer... Resenha. Só vou preparar a pele. Vou passar o lápis branco. Dentro da minha linha d'água. Isso se eu achar. Aqui dentro, né? Tá. Uma. Bagunça. Não gosto disso. Meu Deus do céu. Não bagunça. Achei. No meio de uma bagunça eu achei. Vou passar meu lápis branco. Só. Tem lápis branco pra dar uma iluminada no olho. Agora, gente, eu troco de blusa. Vou ficar com o cabelo assim mesmo. E não vou passar nada porque eu vou gravar um vídeo de rímel pra vocês. De resenha. De resenha. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e me acompanhado aí. Se arrumar. Agora eu vou colocar um brinquinho bem básico. Bem basiquinho mesmo. Não sei se eu vou gravar. Vou trocar de blusa, né? Porque eu gravei com essa agora. Então, é isso. Cada vídeo que eu vou fazendo eu vou trocando de blusa e eu já falei isso pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, uma coisa muito importante, gente. Quando vocês forem passar chapinha e secar e fazer essas coisas, não esqueçam nunca de passar um protetor pra cabelo, tá? Contra essas coisas quentes que prejudica muito o cabelo e quebra demais. Por isso que eu cortei e tá bem melhor. Agora já tá saindo toda aquela ponta feia que tava antes. Esqueci. De contornar aqui, gente. Peraí, eu vou contornar rapidinho. Porque eu preciso contornar o nariz, né? No final do vídeo, né? Porque eu esqueci. É isso. Agora acabou o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas redes sociais. Dê um like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com as suas amigas. E o principal, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Que é muito importante pra mim, tá bom? Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau!